Música Quem caminha pelas ruas do Saara conhece essa voz. Não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você faz com o que a vida fez com você. É a voz do centro do Rio, que desde 1985 chega a milhares de pessoas que frequentam diariamente o maior shopping a céu aberto do Brasil. Diretor e locutor da Rádio Saara desde a fundação, Luiz Antônio Batista, ou BAPE como é conhecido, diz que na verdade a rádio é apenas um conjunto de alto-falantes. Ela é um sistema de alto-falantes metido à besta, não é uma rádio não. Você conhece som de quermesse, de cidade do interior, som de circo, é o mesmo procedimento. Só que a gente é um pouquinho metido à besta, porque vão pessoas importantes, como a deputada Marta Rocha, como todos os candidatos a presidente da república, até porque tem uma máxima. Aquele que não vai à Rádio Saara no cargo executivo não é eleito. Dá um azar na campanha muito grande. BAPE nasceu na Baixada Fluminense, é jornalista e apaixonado pelo carnaval. Trabalhou em vários veículos de comunicação, mas foi na Rádio Saara que se tornou conhecido e admirado. Sempre carismático e espontâneo, BAPE criou o concurso Garota da Laje, que virou febre nas comunidades do Rio de Janeiro. Na Alerj, ele foi homenageado com a medalha Tiradentes. Não existe ninguém que não goste de se lembrar, desde o mais simples ao mais ilustre, do mais modesto ao mais vaidoso. Não existe ninguém que não goste de ser lembrado. E a Marta Rocha, uma pessoa desse nível, desse gabarito, lembrou de mim. Então, eu estou duplamente feliz. A iniciativa foi da deputada Marta Rocha e do presidente da Alerj, deputado André Siciliano. A parlamentar falou sobre a importância do Saara na economia do Rio de Janeiro e lembrou que a Rádio Saara sempre abre espaço para ouvir os políticos fluminenses. O BAPE é uma memória viva. Quando você chega na Rádio Saara, você vê quantas pessoas passaram por ali. Todos os grandes políticos deram entrevista na Rádio Saara pelo patrimônio. É um patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. É um patrimônio que é o maior exemplo da liberdade, da identidade. É o maior exemplo da possibilidade de você conviver de uma forma pacífica. E acho que, de alguma forma, o BAPE reúne todas essas características. Então, não foi à toa que a medalha dele foi aprovada por unanimidade nessa casa.